Dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre um vírus zumbi presente em State of Decay. Por sinal o vídeo está bem da hora, deixarei o link do vídeo na descrição deste vídeo e no final do vídeo. Pessoal, hoje trago para vocês mais um vídeo e desta vez falando sobre os diferentes tipos de zumbi presente em State of Decay. Oi pessoal, eu sou o Pé Manuel e sem mais uma relação, bora para o vídeo. Zumbis, também conhecido como vetores patogênicos reanimados, são os antagonistas naos humanos presentes em State of Decay. Não se sabe muito bem quem os criou, seu comportamento varia e ampla muito de indivíduo para indivíduos. Muitos deles ficam mutantes, tendo aparência e características distintas. A única maneira de matar um zumbi é conhecida por todo o mundo, destruindo seu cérebro. Usando, por exemplo, ataques corpo a corpo ou uma arma de fogo se você tiver. Cortar ou atirar em seus membros não faz nada além de reduzir sua mobilidade e o perigo que ele representa para nós. No jogo State of Decay, existem vários subtipos especiais de zumbis, muitas vezes chamados de freaks. Esses zumbis possuem propriedades únicas que os zumbis comuns não possuem e eu irei descrever cada um deles agora. Screamer O Screamer, ou berrador em português, é um zumbi do tipo anormal encontrado em State of Decay. Ele raramente se envolve em combate direito e são um risco devido a sua capacidade de chamar a atenção de outros zumbis que tiveram ao redor dele com seu grito alto e incapacitante. Um Screamer é careca, pálido, sem braços, o que lhe confere uma silhueta única e facilmente identificável. Eles são sempre encontrados em locais de infestações. Dude Nodes Os Dude Nodes são os mais poderosos zumbis que você vai encontrar em State of Decay. Requer uma consideração especial quando o jogador tentar fugir ou combatê-lo. Um Dude Nodes pode ser considerado como um inimigo do tipo tanque com ataques lentos, mas poderosos e de alta durabilidade. Eles são zumbis grandes, com mais ou menos 1,80m de altura, peso ao ponto da obesidade, pele exisa, cabeça de exprofissionalmente pequena. E eles podem aparecer em qualquer lugar no mapa durante a sua jogatina. Bloaters 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 é diferente de qualquer outro tipo de zumbi e representa uma ameaça mesmo após a sua eliminação. Graças a sua capacidade de liberar um gás tóxico que drena rapidamente a saúde e a resistência do personagem que estive jogado. Pode ser difícil de ser detectado quando se encontra entre os outros zumbis. Eles são um pouco mais altos e se exerce visconos, com membros finos e um abdômen grosseiramente maior. Feral Os ferales, também conhecidos como Hunter ou Stalker, são os zumbis mais raivosos que você vai encontrar em State of Decay, agindo principalmente como um caçador. O feral é o zumbi mais perigoso que um sobrevivente pode encontrar. E mais do que qualquer outro zumbi, os ferales são facilmente capazes de matar um sobrevivente e devem ser considerados como a maior ameaça na área. Os ferales são rápidos, são cruéis, eles têm uma silhueta deformada e movem-se como um animal com explosões de velocidade. O feral pode ser diferenciado de outros tipos de zumbis por sua pele verde e amarelada e seus músculos inchados. Eles também são os únicos zumbis ágios o suficiente para dirigir de um veículo. Eles não têm óleo, apenas cavidades vazias escuras onde costumavam estar os olhos. E eles confiam claramente e são sentidos para caçar os sobreviventes. Army Zombie e Swat Zombie Eles são os restos mortos-vivos da unidade do exército dos Estados Unidos e da polícia dos Estados Unidos. Eles são essencialmente zumbis normais, vestindo armaduras de choque, o que o torna resistente a muitos tipos de ataques, mesmo a arma de fogo. Praticamente eles são imunes à arma de fogo. Eles são um pouco mais volumosos que os zumbis normais, com um capacete suave e arredondado. Então pessoal, esse é o vídeo que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por todos aqueles que chegaram até aqui. Música Música